Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Andrade do Peixão. Eu sou o Thiago Andrade e eu sou o Gabriel Andrade. Hoje a gente vai fazer uma análise do pós-jogo de Bragantino e Santos. O time do Santos jogou em dia ruim, joga muito mal e perde por 1x0, mesmo com dois jogadores a mais. Vamos lá, Gabriel. Começa falando aí o que você achou desse jogo ruim do nosso Peixão. Para mim, o jogo, sim, como meu pai falou, foi ruim. Mas o Santos, no primeiro tempo, conseguiu jogar de igual para igual. Conseguiu finalizar no gol, conseguiu criar jogadas. O Santos, o time deles atacava, beleza. O Santos também, atacava lá, atacava aqui. Não era tipo, que nem, ó, pegou o time do Bragantino, atacava, atacava, atacava. Não era que nem nos outros jogos. Esse jogo foi de gol por gol. O primeiro tempo desse jogo foi muito legal. Só que, esse time do Santos, ele tem um defeito. Adorei o time, mas o Santos tem um defeito. Cria, 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 cria. Mas, na hora do vamos ver, não consegue fazer o gol. Não consegue. Santos, depois de perder, acho que uns dois gols, foi, tocou a bola enfiada para o Eduardo Sacha. Entre as pernas de João Paulo, gol do Bragantino. Agora, eu passo a bola para o meu pai. Eu não gostei do jogo. O primeiro tempo foi equilibrado. Foi um jogo bom, até, equilibrado. Mesmo o Santos perdendo por 1x0, o time jogou, criou jogada. Foi um jogo bastante equilibrado. No segundo tempo, o zagueiro deles lá foi expulso com a entrada em cima do Patati. E o Santos, com jogador a mais, parecia que era o contrário. Ficou enrolando, cozinhando. Criou uma jogada boa com o Felipe Jonathan, que chutou e o goleiro defendeu. Tirando isso, o Santos não conseguiu jogar. O Santos mostrou que, quando precisa propor o jogo, precisa atacar, fica sem saber o que fazer. Foi uma chuveirada. O último vídeo que eu fiz da análise, que falta opção de variação de ataque no Santos, deixou isso claro. O Santos só ficou chuveirando e não conseguiu arrumar nada. João Schmidt perdeu um gol lá embaixo do gol, mas jogadinha de chuveirinho também. Mostrou que tem pouca variação, pouca criatividade. Os jogadores, quando pegavam a bola no ataque, ficavam desesperados, não sabiam o que fazer. Não gostei, faltou vontade de ganhar. O Carilho é o menos culpado, ele fez o que tinha que fazer, mas o time que foi ruim mesmo. Tanto que eu não vou dar destaque para ninguém. Não achei que ninguém teve destaque nesse time. O Joaquim foi o que foi um pouco mais lúcido. Mas o destaque mesmo do jogo, para mim, aquele cara jogou muita bola, foi o lateral esquerdo do Juninho Capixaba, do Red Bull Bragantino. Esse sim, mereceu destaque. Eu estou notando que o Santos está caindo de rendimento nesses últimos jogos aí. Não é mais aquela mesma coisa do Obobo, do começo do campeonato. Mas talvez isso seja bom que a torcida baixe um pouco a bola e não ache que já ganhou tudo. Porque o time é limitado, o time foi montado em oito dias, tem muita coisa que arrumar ainda. Mas eu gostei da escalação inicial. É a minha predileta, exceto o Otero no lugar do Pedrinho. O Pedrinho hoje, meu Deus do céu, está afundando. Eu acho que esse time é o que ele entrou hoje, o ideal, só que com o Otero na direita e o Patati segundo reserva imediato. E aí, Gabriel, quer falar mais alguma coisa? Sim, o segundo tempo teve o cara expulso, que teve a revisão do VAR, expulso, cotovelado na cara do Patati. O Santos piorou de rendimento, piorou. Não faz sentido, não faz sentido, não faz. Aí, João Schmidt perdeu uma chance, claro, claro de gol. Estou em cima do goleiro. O goleiro dos caras também, dez horas de cera, em casa, né, vergonha. Aí, nos noventa mais três minutos, mais um cara expulso. Pensava que ia pelo menos um empate, né? Só que continuava a mesma coisa. Mesma coisa. Parece que os caras estavam com 12. Bom, pessoal, isso daí, o Santos agora... O Santos não, falta apenas uma rodada, né, do campeonato, essa primeira fase. O Santos pega a Inter de Limeira, acho que na Vila Belmiro. Tem que ganhar pra garantir, pra tentar ficar em segundo. Acho difícil o Palmeiras não ficar em primeiro. A gente joga a Inter de Limeira e depois pega a Portuguesa, provavelmente, na Arena Itaquera, a casa do Corinthians. Tá, então é isso daí, pessoal. Se você gostou, se inscreva no canal, que é importante pra nós. Deixa o like, comenta aí, que a gente sempre responde, tá bom? Vamos deixar um videozinho aqui da última análise que eu fiz. Vamos deixar um videozinho aqui de outros vídeos como esse, de todas as análises de todos os jogos até agora, desse ano. E eu vou deixar um card com os nossos shorts que tem no nosso canal. Tá bom, pessoal? Manda um abraço pra todo mundo, Gabriel. Gente, um abraço a todo mundo. Estou bravo com essa derrota do Santos. É, essa derrota aí ninguém esperava, mas é normal perder pro Bragantino na casa deles, né? O Bragantino é um time de Série A e vem chegando sempre. E começaram a, como todos os times, o Santos vai jogar a Série B, como todos os times. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Um abraço. Até o próximo vídeo.